Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Revalia a cena que a gente viveu E no quarto de um hotel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Ser minha Julieta e eu ser o meu Amor proibido, exigir Faz bem Você me arranha No final de tudo sou eu quem a sanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Ora, por favor, tô falando sério Porque se apressar em revelar o mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Aconteceu A minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Ser minha Julieta e eu ser o meu Amor proibido Amor proibido é exigir Faz bem Você me arranha No final de tudo Só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as bobas desse nosso amor Ora, por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer Refei Não venha com chantagem me fazer Refei Desculpa